Oi gente linda, lembra quando eu plantei as mudinhas da Fênix no chão? Lembra gente que eu fiz aquele monte de mudas, fui plantando no chão? Hoje eu vim mostrar para vocês como elas estão. Essas aqui ficaram assim muito pequenininhas, está vendo aqui já foi crescendo, já está tomando corpo, aqui também, agora olha essa aqui gente, que coisa grande, olha essa aqui também, já está com corpinho, e olha aqui, olha essa aqui, olha essa aqui já com a folha oficial, aqui está meio bagunçado gente, porque eu plantei, fiz um jardinzinho, mas eu não consigo ficar vigiando sempre, olha, muita Fênix grande, olha aqui, olha, essas aqui eu vou tirar e vou botar no vaso, olha aqui gente, e vou mostrar para vocês, olha quantas mudas tem aqui, olha essa aqui gigante, está vendo? Olha essa daqui também, muitos gigantes, olha aqui, gigantes que eu falo gente, porque já está com o corpo mesmo de Fênix, está vendo? Daqui, aqui onde está embaixo do jameleiro, elas ficaram bem fortes, aqui, está vendo? E andando para lá, como bate muito sol, elas não ficaram tão bonitas como eu mostrei para vocês, né? Ficaram assim, muito raquíticas, né? Não deram, assim, não tiveram muita força, e onde não bate muito sol, como são mudas, elas ficaram assim, né? Olha que coisa mais linda gente, eu vou tirar tudinho, e vou botar num vaso, né? Para mostrar para vocês como elas estão no vaso, que vocês vão ter uma noção de como elas cresceram. Então gente, aqui eu vou mostrar para vocês também, as mudinhas que eu plantei, tá? Já passei para o pote, para passar para o chão, olha quantas, são muitas, né? São muitas, só que, eu já plantei mais um pouquinho, olha aqui gente, isso aqui tudo, tudo, isso aqui é um pezinho de mamão, isso aqui tudo, 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 são palmeiras Fênix. Tem os matinhos nascendo, né? Porque, a gente vai molhando, ele vai nascendo junto. Mas gente, são muitas palmeirinhas que vão surgir daí. Olha só, deve ter umas 300 mudas, por aí. Eu vou mostrar para vocês, aqui eu tirei lá do chão, e prontei no vaso, tá bom? E a próxima será isso aí, ainda tem as palmeiras realas também ali, ó. Tá bom? Vou mostrar para vocês. Então, gente, aquelas mudas que estavam no chão, já passei aqui para o vaso, ó. Vocês podem ver que elas já estão, vocês podem ver que elas já estão bem formadas. Olha aqui também, ó. Aqui, aqui tem uma muda só. Aqui tem três mudas, ó. Uma, duas e três. Aqui também. Aqui e aqui, gente. Gente, essa aqui está muito grande, ó. Olha só. Estão vendo? Elas realmente pegam, viram uma palmeira de verdade, tá? Como vocês veem por aí. Estão aí, ó. Todas pegadinhas. Já tem várias espalhadas por aqui no meu bairro, porque eu dou para todo mundo. As prudinhas. E é assim, gente. Só ter paciência, calma e esperar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe bastante com seus amigos. Obrigada por assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.